Silvano Salles, um cantor apaixonado Dizer que vai embora, isso já não é susto Cheguei mil defeitos, provar que só me use Abandonar a minha vida, pensar que vou morrer Cansei dessa conversa, o que causou pra mim Agora é tarde, não vou dar atrás Não há dieta, não chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu povo em sua cama A fila anda e a cadraga será ativa O mundo gira Não há dieta, não chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu povo em sua cama A fila anda e a cadraga será ativa O mundo gira Um abraço a Valdica Beleireiro Estética Mariana Andrade Ex-Patrícia, espaço de beleza Dizer que vai embora O que causou pra mim Agora é tarde Pra voltar atrás Cansei dessa conversa O que causou pra mim Agora é tarde Pra voltar atrás Não há dieta, não chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu povo em sua cama A fila anda e a cadraga será ativa A fila anda e a cadraga será ativa Não há dieta, não chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu povo em sua cama A fila anda e a cadraga será ativa O mundo gira Júnior Naviola Se liga, meu amigo Um abraço a minha mãe, dona Judite Um abraço a todos meus familiares A moça e a moça e a moça Um abraço Não há dieta, não chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu povo em sua cama A fila anda e a cadraga será ativa O mundo gira Não há dieta, não chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu povo em sua cama A fila anda e a cadraga será ativa